De longe era possível ver a fumaça preta que saía do incêndio. Rapaz, pegando um fogo ali, hein, moço. Vai dar o telé do Clebinho ali. Diversos vídeos registrados por moradores e pessoas que passaram no local registraram o momento em que as chamas consumiam os ônibus no interior da aviação cidade de Paranavaí. Meu Deus, tá pegando fogo. Na garagem da avia, pegando fogo todos os ônibus. Tudo, tudo, queimando tudo. Todos os ônibus, olha só. Meu Senhor Jesus Cristo, na garagem da avia, pepado no Havaí. Pegando fogo em todos os ônibus aqui, tudo. O corpo de bombeiros foi acionado, rapidamente chegou ao local e conseguiu controlar as chamas. Três ônibus da empresa ficaram destruídos. Segundo informações do corpo de bombeiros, quando a equipe chegou ao local, as chamas já tinham se alastrado e queimado três ônibus que estavam estacionados no pátio da empresa. Ainda segundo os bombeiros, um cômodo da empresa também chegou a ser destruído pelas chamas. Uma equipe da polícia científica foi até o local e as causas do incêndio serão apuradas. O corpo de bombeiro foi acionado para atender uma solicitação de um incêndio em veículos dentro do pátio da aviação cidade de Paranavaí. Ao chegarem lá, os bombeiros que estavam de plantão verificaram que realmente havia um incêndio envolvendo três ônibus que já estavam totalmente tomados pelo fogo. Os bombeiros rapidamente estabeleceram um sistema de combate a incêndio, armaram linhas e funcionamento de bombas, de modo a preservar o que ainda não tinha sido atingido. Ou seja, havia vários ônibus próximos a esses que estavam sendo tomados pelo fogo e também a edificação do próprio prédio da VCP. Os bombeiros então conseguiram inicialmente proteger um ônibus que estava já na iminência de pegar fogo e também a edificação pegou fogo em um espaço que funciona como uma oficina. E nesse espaço ali de aproximadamente 20 metros quadrados também já estava tomado e daí isso certamente iria evoluir para o restante do prédio. Foi feito esse controle e daí foi avançado de modo técnico ali para poder realmente fazer o combate naqueles ônibus que estavam totalmente tomados pelo fogo. A informação do que teria começado esse incêndio seria um curto-circuito? Seria algo criminoso? Nós não temos essa informação, inclusive solicitamos a presença da polícia científica para que pudesse estar levantando essas informações no local. Então a gente não tem essa informação de momento.